A professoria, a oportunidade em que sociedade e defensor puderam dialogar durante três dias consecutivos os rumos realizados, portanto, as reflexões da história da nossa jovem defensoria, mas também tivemos a oportunidade de traçar objetivos, portanto, o que perseguiremos no nosso próximo período. E a decisão trazida a esta tarde, pela nossa nova e reconduzida defensor-geral, nos trouxe muito orgulho. Usem a Casa Legislativa de São Paulo em toda a sua plenitude, seja nos encontros como realizamos no dia de hoje, queremos solidamente agradecer a minha professoria por encontrar neste espaço um bom abrigo dos nossos encontros, mas também nos questione, nos entusiasme nas transformações que a cidade de São Paulo ainda precisa. Seja na ação legislativa, seja na ação de fiscalização dos atos do Executivo. É isso que tanto o Presidente como todos os vereadores que aqui estão e aqueles que não estão circunstancialmente desejam desta relação institucional, desta Casa Legislativa com todos vocês. Anunciando os novos tempos também nesta Casa, nos últimos dias, foram intensamente questionados por abrirmos os salários dos nossos funcionários a todos pela internet. Isso nos motiva a demandar, por vocês, iniciativas de mesmo impulso, assim como já anunciado pelo nosso governador. Este é um movimento que todos temos que fazer e é um movimento que a Casa, a ver culturalmente, assentou o desafiar, mesmo que para isso tenhamos que a todo dia produzir explicações daquilo que foi construído pela nossa história legislativa e pela nossa história na cidade de São Paulo. Dar explicação é uma obrigação, mas aqui reconhecer o caminho a ser percorrido pela nossa nova Defensora Geral é o que nos reúne. Portanto, o excesso grande do trabalho que terá, mais do que isso, se todo o Parlamento do nosso município possa estar atento àquilo que aqui em São Paulo poderemos rebejar junto, porque esse é o desejo total, maiúsculo, desta Casa Legislativa, naquilo que já pensaremos em termos de cooperação técnica em que não fugiremos um segundo. Portanto, a todos os defensores que aqui estão, a todos aqueles que nos acompanham no dia de hoje, o sucesso é para a nossa nova e renovada Defensora Geral, para que ela possa nos conduzir, o que nos conduziu, o que nos conduziu, o que nos deu. Sucesso! A Defensoria Pública do Estado de São Paulo agradece a tema municipal...